Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa décima reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretoros, o diretor jurado está em viagem a serviço, mas, portanto, a ata é deliberada. Temos a ata da nona reunião pública ordinária para aprovação. O indag do diretor, se tem alguma observação, não tendo, considero aprovado a ata da nona reunião pública ordinária. Solicito ao secretário que enuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom, inicialmente informo que o item de número 11 foi retirado de pauta. Fora também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 5, Na sequência, os itens 18, 21, 8, 10, 14 e 17. Então, de forma que passa a chamar o item 1, é o processo 48.500, 50, 42, 23 e 55. Recurso administrativo interposto pela Bengoa Construção Brasil Limitada, em face da decisão da Comissão Especial de Licitação, em habilitar o proponente vencedor do leilão de transmissão número 11 de 2013. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. Em 7 de fevereiro de 2014, foi realizado na Bovespa, a sessão pública do leilão de transmissão número 11 de 2013, para a contratação do serviço de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão, cujo objetivo principal é escoar a energia produzida pela usina de Belo Monte para a região sudeste. E o resultado do leilão consta da tabela 1. Foram três participantes, senhores diretores. O consórcio BMTE, que ficou em terceiro lugar. A Bengoa, que ficou com um lance de R$ 620 mil. E, por fim, o lance mais baixo e se sagrou vencedor do leilão, o consórcio IE Belo Monte, composto por Furnas, State Grid e Eletronorte, que ofereceu um deságio de 38%. O consórcio IE Belo Monte, vencedor do certame, apresentou à BMF Bovespa, em 14 de fevereiro, a documentação de habilitação conforme preceituado no item 10 do edital. E, em 5 de março de 2014, foi publicado no Diário Oficial da União o despacho de número 492, pelo qual a Comissão Especial de Licitação da ANEL habilitou o consórcio IE Belo Monte, conforme o relatório de análise da documentação de habilitação disponibilizado no site da ANEL. Em 12 de março, a Bengoa protocolou na ANEL recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho da Comissão de Licitação da Agência, sobre o fundamento de que os requisitos de habilitação técnica não foram integralmente atendidos pelo consórcio vencedor. O recurso questionou os seguintes pontos. Vou descrever os pontos, senhores diretores. São basicamente três. Primeiro, a certidão de acervo técnico do Sr. Roberto Junqueira Filho, apresentada pelo consórcio para comprovação de habilitação técnica referente à manutenção em instalações de transmissão com tensões iguais ou superior a 500 KV, não teria sido cadastrada na circunscrição do CREA em que fora exercida a atividade, nos termos do artigo 32 e 33 da Resolução CONFEA 1025 de 2009. Segundo argumento, que a certidão de acervo técnico do Sr. João Neves Teixeira Filho, que segundo a recorrente, se refere exclusivamente a projetos básicos e executivos dos empreendimentos nela referidos, averbados no CREA DF, e não comprova a execução ou supervisão do serviço de construção, montagem, manutenção e operação de tais empreendimentos, que deveriam ser averbados ao ver da recorrente no CREA São Paulo e no CREA Rondônia, a qual não teria atendido, assim, o disposto nos artigos 32 e 33 da Resolução CONFEA, na medida em que fora registrada na circunscrição do CREA, distinto daquele onde localizadas as correspondentes instalações de transmissão. E o terceiro argumento é de que a apresentação de atestados somente de engenheiros civis e de engenheiros eletricistas não seria suficiente para comprovar satisfatoriamente o atendimento aos requisitos de habilitação técnicas exigidos pelo edital, fazendo-se necessária a apresentação de atestados de engenheiros de ambas as especialidades para cada uma das atividades do edital, construção, montagem, manutenção e operação. Praticamente são esses três pontos alegados pela Bengoa. Em 14 de março de 2014, foi encaminhado o fax número 28 para Furnas, fax encaminhado pela Comissão de Licitação da ANEL, e Furnas, por ser a líder do consórcio, cientificando do recurso apresentado pela Bengoa e concedendo o prazo de cinco dias úteis para o exercício do contraditório. Nesse sentido, Furnas apresentar as contras-razões. Em 20 de março de 2014, observando o prazo de cinco dias úteis oferecido, Furnas protocolou na ANEL, carta expondo as contras-razões e o relatório. A sustentação oral será inicialmente feita pelo Dr. Rafael Dávila Dutra, representante da Bengoa Construção Brasil Limitada. Alô? Bom dia? Perfeito. Primeiramente, bom dia aos ilustres senhores diretores. Quero começar dizendo que hoje é dia 1º de abril, mas daqui não sairá nenhuma mentira. Não se preocupem, eu vou falar e me ater única e exclusivamente aos fatos. E eu gostaria e pediria muito a atenção dos senhores, porque nós temos aqui, em nossa opinião, flagrante ilegalidade com relação aos documentos. Para fazer de uma forma mais simples, eu quero ir item por item. Montagem. São necessários três comprovações para a montagem. Iguais ou superior a 500 KV para linhas de transmissão, subestações 220 e subestações 500. O consórcio IE Belo Monte comprovou o número 1 e o número 2, com o certificado do engenheiro eletricista. Com relação ao item 3, o consórcio IE Belo Monte não apresentou nenhum certificado de engenheiro eletricista. Pode passar, por favor. Este fato, per se, nos obriga a concluir que não pode o consórcio IE Belo Monte ser habilitado tecnicamente. Mas como eu acho que nós estamos atuando de boa fé, eu preciso entrar nas contrarrazões deles. E eles falam o seguinte, mas tudo bem, nós não apresentamos um certificado de engenheiro eletricista, ainda que para os dois primeiros itens tenham apresentado, mas apresentamos de um engenheiro civil que tem o mesmo efeito. Por que não tem o mesmo efeito? Pode passar, por favor. Primeiro, o próprio consórcio admitiu, nesse caso tacitamente, que o atestado para montagem tem que ser do engenheiro eletricista. Tanto que ele juntou dois certificados de engenheiro eletricista para comprovar dois requerimentos de montagem. Mas vamos supor, olha, de repente foi um erro, a interpretação tácita não funciona. Então vamos para o próximo item. Nas suas contrarrazões, na página 9, o consórcio expressamente declara que é necessário atestado de engenheiro eletricista. Eu permito ler para vocês o que está escrito nas contrarrazões do consórcio. A comprovação da habilitação técnica respeitou o edital e o ramo de engenharia de especialização do profissional. Ou seja, não são palavras minhas, do consórcio IE Belo Monte. Para atividade de construção foi apresentada a documentação de engenheiro civil e para os demais engenheiros eletricistas. É a confissão expressa, não feita por mim, feita pelo consórcio IE Belo Monte, de que é necessário um certificado de engenheiro civil eletricista. Pode passar para o próximo, por favor. Mas vamos supor que, ainda assim, não estivéssemos convencidos. Ora, basta analisar qualquer norma do CONFEA e nós observamos a quem compete a montagem em instalações elétricas. A um engenheiro eletricista e não a um engenheiro civil. E a ANEL tem a obrigação de fazer uma análise, ainda que preliminar perfunctória, de se o CATE, o certificado apresentado, corresponde à realidade. Se por acaso o consórcio tivesse apresentado um certificado dizendo que um arquiteto tem capacidade, obviamente a ANEL não aceitaria esse certificado, porque é patente o equívoco. A mesma coisa, é patente que o engenheiro eletricista não é o responsável pela montagem de instalações elétricas. Aliás, que o engenheiro eletricista é e não o engenheiro civil. Mas, vamos assumir, por mais absurdo que seja, na minha humilde opinião, que nenhum desses argumentos convence os senhores. Então, eu gostaria de ir para o próximo ponto. O certificado que o consórcio IE Belo Monte diz que certifica montagem, não certifica montagem. Vocês podem olhar na tela, na parte destaque. O que é o destaque? O destaque é a descrição da obra. Então, ali tem uma descrição da obra, que fala fiscalização de obras civis, montagem, etc. E em cima está escrito as atribuições que o CREA dá para esse engenheiro com relação a essa obra. Pasmem, senhores. Nenhum dos incisos mencionados na parte marcada em amarela, em que o CREA diz esse engenheiro para essa obra está capacitado para isso. Fala em montagem. Eu tenho uma cópia aqui do decreto, que posso circular para vossas senhorias, onde está expresso que não consta montagem. Esse atestado do CREA não consta montagem. Expresso nas atribuições. E aí vocês me perguntam, mas esse decreto tem montagem? Tem. E aonde ele tem? Obviamente no engenheiro eletricista. E não poderia ser diferente. Por essas razões, resta flagrante. E eu peço encarecidamente que vocês analisem isso, por todos os motivos que eu comentei. Mas eu acho que esse último argumento é fulminante. A certidão expressamente exclui montagem. Cita artigos que não se referem à montagem. Depois nós temos outras ilegalidades que foram cometidas nesse processo, que eu pediria atenção de vossas senhorias. Pode passar, por favor? O edital de manutenção e operação pede certificados iguais ou superior a 500 KV, iguais ou superiores a 220, iguais ou superiores a 500. O que apresentou o consórcio Belo Monte? Um atestado igual ou superior a 115. Ora, esse atestado não comprova que temos iguais ou superiores a 220 ou iguais ou superiores a 500.